Faltando pouco para Páscoa, muita gente que deixou as compras para a última hora em Teoflotone correram para não ficar sem o tradicional ovo de chocolate. Domingo de Páscoa chegando e a palavra mais doce de se ouvir é... Chocolate! Mas nem todos conseguem conciliar a correria do dia a dia com as compras dos produtos mais procurados deste período. Como é feriado também, cheguei ontem de viagem e o filhão também veio comigo para eles escolherem o que eles gostam hoje da vida. Dona Edith também deixou para a última hora. E não é que conseguiu levar para casa produtos com promoção? Ovos e barra, né? Porque o companheiro aqui da promoção eu vou ganhar a barra, claro, né? Aí que eu também vou comprar, mas eu ganho a barra. Por causa do feriado, boa parte do comércio ficou fechado aqui em Teoflotone. Essa rede de farmácias com unidade aqui no bairro Bela Vista foi uma opção para muita gente que não conseguiu fazer as suas compras ao longo da semana e deixou para comprar os produtos principais mais procurados na Páscoa mais próximo à data. A subgerente ainda conta que além do horário estendido, uma das estratégias da loja para atrair os clientes foi apostar também na variedade de promoções. Saiu um mix de produtos, né? Tanto o ovo de Páscoa quanto caixa de bombom, as barras de chocolates, até mesmo pelo preço atrativo, né? Sempre kits, produtos com kits, compra dois, ganha um, caixa de bombom e kits. Então, assim, foi bem interessante para o cliente agregar um valor na cestinha. E funcionou com o Valdir. Para o pai de família, mesmo que de última hora, é necessário sempre olhar bem as opções, manter a calma e pesquisar o que vale mais a pena. É porque é muito trabalho, né? A gente correria durante a semana inteira e eu vim hoje porque amanhã eu vou viajar amanhã cedo. Os peixes estão mais ou menos, não está muito, mas a gente tem que comprar, né? Está mais barato para o passar? É, está mais caro um pouquinho. Está mais caro, está mais caro.